O projeto adia vestibulares e o Enem deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A versão presencial do Enem está marcada para os dias 1º e 8 de novembro. O principal argumento de quem defende o adiamento do exame é que os alunos mais pobres são mais prejudicados com a interrupção das aulas presenciais porque grande parte não tem acesso à internet. De fato, o setor educacional, pela intensidade e frequência de contato humano necessário para a realização de sua atividade, foi um dos mais atingidos pelo atual estado de calamidade sanitária. Se isso não tivesse ocorrido, poderíamos ter sofrido perdas irreparáveis entre os estudantes e nos quadros de profissionais da educação, em todos os níveis de ensino, o que representaria uma tragédia para o país. É claro que uma paralisação de tal magnitude tem muitas consequências, nem sempre negativas, como é o caso das instituições e estudantes que, em condições materiais diferenciadas, conseguiram se adaptar rapidamente a essa realidade. Não lhe podemos retirar o mérito e até devemos nos espelhar na sua criatividade. Entretanto, a realidade educacional brasileira é muito desigual e soluções desse NAIP apenas acentuam as diferenças existentes. Como se sabe, a esmagadora maioria dos estudantes brasileiros depende da escola pública, que, em geral, possui conhecidas deficiências. Ainda assim, essas escolas são a única oportunidade a que se agarram esses estudantes para o desafio do acesso ao conhecimento, em particular, ao conteúdo que é cobrado nos exames de ingresso na educação superior.